Estamos aqui na redação do blog do Pilaco, recebendo o nosso amigo Fernando. Fernando que é presidente da agremiação Reimomo e Folia, que já sai do Carnaval da Vitória há 23 anos. E que todo ano ele promove o concurso da rainha do Carnaval da Vitória. E também do Reimomo, né? Esse ano ele trouxe aqui a redação para conceder uma entrevista ao blog do Pilaco. A nossa amiga, a jovem bonita, simpática, Joely, que é moradora do bairro da Bela Vista. E que conseguiu ser a vencedora do concurso que foi realizado recentemente. Joely, quantas concorrentes teve no concurso em que você foi a ganhadora e eleita a rainha do Carnaval Vitoriense 2014? Oito meninas. Oito meninas. Onde foi esse concurso? Na Gamela de Ouro, na Prévia dos Pingunços. Na Prévia dos Pingunços. Comissão julgadora e você foi eleita a rainha do Carnaval 2014 para representar o bloco Reimomo. Qual é a programação da rainha do Carnaval Vitoriense 2014 durante esses festejos de Momo agora que se avizinha a partir do sábado de Zé Pereira? Qual a programação oficial da rainha do Carnaval da Vitória? Saem vários blocos, tipo o Pingunços, que vai sair na segunda-feira, o bloco da saudade, o bloco do férias que vai sair sexta, vai sair também o bloco dos monges. E vários outros que agora me fogem a memória. Me fogem a memória. O Etezão também, o Fernando está dizendo aqui. Certo, me diga uma coisa. Quais são, assim, as... O que é que as pessoas dizem assim, a rainha do Carnaval? O que é que representa ser a rainha do Carnaval da Vitória para você? Uma emoção, né? Muito grande. É a Vitória de São Tantão. Eu nasci aqui. Não vou dizer assim, que foi criada, que eu vivi aqui no Ceará. Mas aqui, o meu coração está aqui em Vitória. É uma emoção muito grande. Muito, muito, muito. Eu sempre quis ser a rainha do Carnaval. Então você é a rainha do Carnaval Vitoriense. A Fulian aí. Podemos dizer assim, a Fulian em 2014. A Fulian mais bonita do Carnaval da Vitória. Ah, muito obrigada pela elogia. Me diga uma coisa. E a fantasia da rainha? Como é que já são? Várias fantasias? Várias fantasias. Uma delas, vou sair com uma é o branco. No bloco da saudade. Vai ser o mais bonito. É, o da saudade. Muito bem. Certo. E me diga uma coisa. E o que foi que essa rainha ganhou de prêmios para ser... Porque normalmente, Fernando, quem, quando tem um concurso, a rainha é premiada. E nesse concurso lá da prévia dos pingunços, a rainha ganhou muito prêmio. Como é que foi? Eu ganhei vários elogios. Vários elogios, né? Ah, mas não pode, Fernando. Tem que ganhar prêmio, né? Mas, brincadeira à parte, Joely. O importante é a gente participar do Carnaval, você contribuindo aí com a sua beleza, com a sua juventude para o Carnaval da Vitória. E engrandecendo essa festa, que é uma festa secular da nossa cidade. Eu queria deixar aí o final para você passar uma mensagem para as pessoas que vão ver esse vídeo, os internautas, né? E que você... e qual a sua expectativa também para o Carnaval, né? Qual a mensagem final que você deixa nesse vídeo aí para os internautas do Bloco do Pilar? Que todos curtam o Carnaval, alegre, sem briga. Carnaval não é para estar se brigando, é para curtir todo mundo alegre. Vamos brincar, aproveitar enquanto a gente pode, que ninguém sabe o dia de amanhã. Então é isso, eu quero mandar um beijo. Obrigada a todos que me escolheram. Obrigada a vocês que me elogiam no Facebook. Um beijo para todo mundo. Tchau! Beleza, Joely. Um abraço. Tudo de bom. Falou a rainha do Carnaval, rainha do Carnaval Vitoriense 2014.